E-e-e-e-e-e-e E-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! Fala galera! Hoje você vai aprender como é importante obedecer a mamãe. Fica ligadinho neste vídeo e... Roda a liga da versão! O programa a seguir é livre para todos os públicos. Siga a gente no TikTok e no Instagram. Crianças, a mamãe vai precisar ir lá em cima arrumar os quartos. Então fica brincando aqui dentro de casa. Não vai para o quintal, hein? E nada de andar de patins, tá bom? Tá bom, mamãe! Pedro, eu estou cansada, cansada, bem cansada de brincar de maçã. Vamos brincar no quintal? Não, 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 Morena. Agora eu quero brincar dentro de casa. Yeah! Mas é só um quartinho, Pedro. Ela nem vai ver, tá bom? Morena, não devemos desobedecer a mamãe. Tá bom! Fica aí então que eu vou só assim. Que sim! Um, deixa eu ver do que eu vou brincar. Patinete! 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 Que bobeira, hein, Morena? Vem, Pedro, vem brincar também Não posso, a mamãe falou, pra brincar dentro de casa Tá bom, então eu vou me divertir Ai, cansei de patinete Agora eu vou brincar de outra Oh, não Conheci Eu só vou andar só um pouquinho Tô com você Ai Ai O que aconteceu? Está doendo Pedro Está doendo Chama mamãe Pedro Chama mamãe hehehe ganhou mal hehehe hehehe ha ha a HA ha har har ah har 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 Morena, o que aconteceu, minha filha? Eu caí de patins. Tá doendo muito. Morena, eu falei pra não brincar no quintal. E falei pra não andar de patins. Você desobedeceu a mamãe. Tá vendo o que acontece com quem desobedece? Eu falei pra ela não brincar aqui fora, mamãe. Eu já aprendi a lição, mamãe. Não devemos desobedecer. Que bom que você aprendeu a lição. Agora vamos lá pra dentro cuidar desse machucado. E se você gostou desse vídeo, deixe um like, inscreva-se no canal. E compartilhe pra todos os seus amigos. Tchau. Beijo loucas. Um abraço pra todas as crianças que obedecem a mamãe. Vídeo novo. Toda segunda, quarta e sexta. Sete e meia da noite.